Jesus é meu amigo e me faz tão feliz Me amar e cuidar de mim Jesus é meu amigo e me faz tão feliz Me amar e cuidar de mim A sua palavra eu quero ouvir E pra ele tudo eu quero falar E sempre com ele eu vou andar E sempre com ele eu vou andar Viu? Todas as lições aí Jesus, a sua palavra eu quero ouvir Qual foi a lição que a gente cantou agora? Quem é o personagem que quer ouvir a palavra? Maria de Betânia Para ele tudo eu quero falar Jairo E sempre com ele eu vou andar? Mateus Viu? Então vocês apliquem essas frases Cada vez Olha assim como Mateus Cada lição que vocês der É aplicar a frase da música Para a lição que eles estão vendo